Fala galera, Gustavo aqui no vídeo, hoje vamos fazer o easter egg do mapa Shangri lá Tô aqui com Craig, Slay e Guga e partiu, vamos fazer o easter egg aí Mano, easter egg é o seguinte, ele não é difícil, porém ele tem muito passo e isso aí dificulta um pouco ele É, o Davina cantou a pedra, o Davi botou assim ó, o pior passo é do Napalm Antes de começar a fazer o easter egg, a gente morreu nele E nós morreu nele Ele e o Goronóis, pode falar aí pra ele, ele tá me escutando, ele e o Goronóis Então vai, já vai pro Chiplete Não, o bom aqui agora, o que o mundo sabe o mapa Eu acho que eu já peguei ele Ah não, foi de refrigerante, não era pra ter pego Peraí que eu tenho Ah, ó, ó, veio o verde, pra que lado que é, se for chover Aqui ó É morto vivo Vamo ver, vamo ver Vai Guga Verdinho, verdinho, verdinho Ele riu hoje, Leia Morto vivo ambulante também? Caralho, todo mundo tinha morto vivo ambulante nessa porra Não, é azul, Leia Ah tá, é que eu nem tava aí não Não, é que eu quero é muito que eu vou fazer Vou roubar Ah, roubou pra caralho Matando na cara Desenvolvido Ai, já copi o Fletch Ó, vou ver, vou ver Ah, perca a rola Ah, perca a rola É, ah, ele fala perca a rola, que merda Fletch Ah, ó, o Crake Cê tá brincando, né, Crake Vai Guga, vai Guga Isso aí, vai abrindo aí Isso aí Por aqui, por aqui, por aqui, ó Aqui, aqui, sobe aqui, essa aqui, ó Pode ir aí, onde vocês estão Nossa, dá lama, não vai dar pra abrir Eu tenho dinheiro aqui Vem com o Juggie Ah, tá simergia Paredes que se mexem Um truque desses me ofende Eu tenho dinheiro aqui Meu Deus do céu, velho Vou virar um round, ou nem? Vou abrir essa aqui Pronto, abrimos o round, abrimos o mapa inteiro Então vamos já, já Vira o round não, vai Mano, já vou comprar meu Juggie Segura aqui então, o Crake, segura Que agora vai ser eu, Slay e Guga Slay e Guga vão pra direita, eu vou pra esquerda Tá, vamos dois pra lá Crake, centro aqui do mapa Não precisa nem rodar muito pro zumbi, mano O zumbi tá mais lento que não sei o quê Crake, Crake Crake Roda o zumbi lá, Crake Depois você pega o Juggie Não precisa morrer pro zumbi Tá, vou ativar aqui Aí, gente, primeiro passo Calma aí Tem que ligar energia não? Aí, gente, primeiro passo Calma aí Não, aquela... Saiu da... Sumiu daqui Tem que ligar energia não? É, talvez tenha que ligar energia primeiro Ah, é, talvez Talvez tenha que ligar energia Tem que ligar energia Cara, é muito chato esse negócio aqui, mano Ah, tô maluco Por que que é muito chato? Ah, tá É irritante isso Se você vai pra lá Lama, você se estressa Você vai pelo negócio, ele te trava É dor de cabeça de qualquer jeito Ó o Crake caindo Achei que ele caí Tá indo lá ligar energia, ô Gustavo? Tô Tô Um monte aqui Liguei Eu apertei no interruptor Agora vou beber Vai, toma aqui Então, gente, primeiro passo Ligar a energia, né? Beleza, Davi E o botão não tá aqui Vou ter que procurar o botão O botão, ele vai Pode ter respawn aqui Nossa, o Guga, você me fudeu demais agora Os caras tão nubando lá Mano, você não tem noção do que o Guga fez comigo agora, mano? Ele tacou Ah, não, mano Ele tacou? Filha da puta, mano Ele tacou a granada Ele tava lá embaixo da ponte Ele tacou a granada aqui em cima Aí eu vi um negócio aparecendo assim E no reflexo eu perdi pra pegar a granada aí Guga, vem me ajudar a achar o botão Cê cozinhou, né? Cê cozinhou ela, né? Cê cozinhou ela antes de tacar, né? Só que não Tá aqui, né? Porque eu acho que é muito longe ali Já tem uns 5 segundos, sei lá Tô procurando aqui o botão Cadê o botão? Filha da puta Tá aqui, ó Aí, ó Vai, rap Cadê o botão? Quem tá procurando? Não tem um passo antes não, Gustavo? Ah, tem que ativar o modo Eclipse Oh, muito burro Oh, meu Deus do céu É, muito burro, né? É, eu tô bom, muito burro Não, eu sou muito burro Não chamei o Guga, não Nossa, gente Não faço igual a gente Todo passo é um modo Eclipse Calma, foi de propósito Caiu de propósito Foi sério Aham, mano Ele não admite É sério o que eu tô falando É por isso que demora muito Vem, vem Vai, contagem agressiva 1, 2, 3 e já Boa Então, gente Ative sempre o modo Eclipse Eu falei nisso, esqueci O botão vai tá aqui Vocês vão ativar ele Vão aparecer 12 quadrados desse aqui 12 aqui E 12 do outro lado do mapa Onde estão os dois lá A gente vai ter que passar em cima deles E formar um símbolo certinho Então, vamos lá Primeiro símbolo Lua Tá aqui já Meia lua, você falou Isso, foi É... Do Osango Não, aqui em cima tá o triângulo e o jogo da V Foi É... Oito infinito Infinito Sembro do infinito Dá um tá aqui em cima, Guga Tá com você Vai Boa É... D D de dado Vai Não Calma aí Não Dá um Não 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 Vai Boa É... T T de tatu Vai Boa É... Bola com bola Uma bola, uma bolinha dentro Boa É... Hashtag com mais um traço Tá lá em cima Já, pera aí Pode ir Funcionou É... Chave É a primeira aqui, Guga É a primeira Boa É... Triângulo Tá lá em cima Calma Pode ir É... Três pontos É esse daí Isso Falta mais? Ah, falta aqui Achei dois É... Bola com traço Vai Vai E pra fechar Sol Foi Pronto Bola Então beleza Esse é o primeiro passo Aí vai aparecer essa bolinha aqui E vai chutar o barulho Chutaram? Poderia dar E o modo eclipse vai sair daqui uns 10 segundinhos Demora muito não O duro que eu tava Não vai vir de novo Oi? Já era pra aquele meteoro tá ali já? Então vamos lá Agora vamos pro segundo passo Esperar sair o modo eclipse O meteoro é no terceiro passo Beleza? Já vem aqui ativar de novo Não, não Seguinte Não, ativa não Ó É... Sabe aonde... Aquela vez que a gente ficou lá Naquela grade Lembram? É só descer Isso Então vem todo mundo Vem aqui, Guga Vem, Crick Bora vai Um, dois, três E já Eu vou, eu vou De novo Volta, volta, volta Um, dois, três E já Vem, desce todo mundo aqui Onde você tá, hein? Já tive que revivir o meu escolar Ah, ele foi pela... Pela cachoeira Peraí que eu peguei o fundo Então ele não liga pro que tá acontecendo Tudo bem Eu tô aqui já Na verdade era mais rápido ter descido por aqui Verdade Então beleza Quando está o barulho de uma nivela Alguém me avisa Acho que precisamos chamar os pesos Foi, foi Foi Fiquem aí, fiquem em cima Ó, aí fica os quatro players ali O um vai fazer esse caminho Que eu vou fazer aqui, ó E os outros três vão ficar ali em cima parados Pra forçar o peso Pra conseguir descer aquilo ali, entendeu? Tomara Jesus Cristo Que o zumbi não spawn aqui Anda logo, Gustavo Pelo amor de Deus Calma Calma Ah, tô na lama já Cês vão vir aqui correndo E aqui quando se for descer nesse negócio Sempre apertando X o tempo todo Pressionando apertando X Pressionando apertando X Calma não, não faz de andar, mano Fica parado O zumbi tá comigo, gente Fica tranquilo Toma esse tapa na cara aí Obrigado Eu te dei Dá pra mim também Eu tô te dando presente Não foi, mano Rápido, fique onde está Vou tentar de novo Calma, fica aqui Fica aqui Eu tô ouvindo o jogo Fica um tempinho aqui, Gustavo Tá Quando o Gustavo chegou Pegou de manivela É Não Não pega, não pega Isso ainda, mano Tinha que matar, velho Tinha que morrer Calma aí, calma aí Isso é mil Pessoal, fiquem nas placas de pressão É novo Viu, ele falou Fiquem nas placas de pressão Calma Quando o Gustavo chega Faz um barulho Esse crack não é Esse crack não é É, esse crack é na hora Que salva todo mundo Pessoal, fiquem nas placas de pressão Fiquem nas placas de pressão Viu Fiquem aí Não se mexam Tomara que o Spawn nos uniu com vocês aí Porque senão vai ficar virando um round Acho que era pra esquerda Não, não Pra direita Não mate os zumbis que tão longe Deixa eu só mate Não é que eles chegarem aí Agora foi Foi Agora foi Beleza Gente, então é isso Espero o personagem falar Pra ficar aí em cima E aperta o X Foi então Nossa, no último segundo do negócio Não, não Quando você acaba Ele já sai o modo Eclipse Então vai Já vamos entrar no Eclipse de novo Vai Já vamos entrar Que vai ser o Meteoro agora Agora a gente vai Todo mundo entrar no Meteoro Ah não Tem que tirar a Baby Gun, mano Eu tiro Eu tiro Tão com o Saldão Tão com o Saldão já ou não? Tão com o Saldão Agora a gente vai precisar da arma Baby Gun Que é a Wonder Apple do mapa Eu tô no Saldão Vai, vai Tão com o Saldão Tá Tão com o Saldão Ah, o Saldão é desgraçado Tem que esperar o Saldão Mas eu fico eu aqui não Esperar o que? Tem zumbi comigo Dá um tempo aí Deixa um aí, viu Que não tem zumbi Que não é aqui em cima não Eu sei E vai pra uma caixa que você consiga rodar Ele tá no respawn Não, eu tô no respawn não Eu tô na caixa do dinheiro Que alguém tá lá Ah não, beleza Eu tô na caixa do girador 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 Vai então? Pode Pode Agora eu tô com o dinheiro Tô lavando Rápido vai É, foi eu também É isso mesmo É honra do Saldão Tem zumbi com vocês? Não, não tem zumbi comigo Ó, lembrando Vamos dar arma É vários códigos Não esquece isso não Tá escrito baby gun É isso Peguei aniquilador no primeiro Caramba Mano, tô lavagando A balança começa agora Olha aqui, ela tá Como você tá dando água? Alta cadência de morte Gostei Com essa arma eu pintarei tudo de vermelho Entenderam? Vermelho? Porque eu sou russo Foda-se Cadê aquela vez que eu tinha Pegado e brigou mó tempão Não sei o que é Mano, eu só tiro Ah, tá uma bosta Eu tô com dois galhos 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 eu tenho certeza é vai ter que virar tentar tirar saldo de novo na verdade eu matei aqui não virou bota vocês eu tava comigo tava tão lento já fica mais ou menos aí mano eu já tô aqui aí eu vi saudão já já vai para a caixa já ativa já ao de quatro lá tá todo mundo aqui eu já puxei o chiclete agora é o agora vai é só quando eu já tirei a véspera e a vmp 5 vezes eu também já tirei a véspera mas cinco vezes o metal hdk a última vez que vem hdk macaco bom de novo eu tenho que pegar uma arma na caixa e ela vem logo em seguida o cara é triste a bagunça tenta segurar um aí gente eu tenho mais nem um zumbi comigo Vespa de novo. Vem Piketty. Vai terminar com a BRM de novo? Menor, Draco. O Russo feliz é um Russo letal. Vou pegar uma olhada comigo. Ah velho, vem MP de novo, cara. Pega gordo, que gordo. Eu tenho dinheiro, deixa eu ver se eu perguntei. Ah bebe bicha. Segura em, segura. Tem que segurar um, tem que tirar essa arma ai. Ah vou gastar, não vou comprar nada. Bom, gastei 1500 pra vir ao Chiket e não ver. Também vou gastar 2k. Vou pegar outro Pekaholic. Hummm, tomei 2 tapas aqui em Vigeiro. O Zumbi viu. Quem disse? Hummm. Hummm. É, 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 hummm. Tô falando pra tu. Ó, o Davi ta falando de um bagulho certo. Ele acabou de falar aqui. É difícil tirar a baby gun na caixa. Eu tirei ele a cagada. É, hummm. Fala de falar daqui, pelo amor de Deus. Fala assim, é fácil fazer o easter egg. Da última vez que ele falou isso, eu tirei a baby gun. Então... Vai virar, vai virar? É. Tem que virar. A gente tirou o saltão. Tá, tá. Eu tô matando geral que eu vejo aqui. Ai, né. Tem que ir pra caixa. 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 Ah, mas não vale a pena. Ah, cê que sabe. Não vale a pena mais não. Debaixo que a gente tá com pouco de dinheiro, mano. Mato menos roda, a gente mudar melhor, mano. Não mata o zumbi, não. Mata o zumbi, não. Onde é que tá a caixa? Então, onde tá a caixa? Calma, filho. A caixa não defleta também. Ela volta no mesmo lugar, tá ligado? É. Eu não tô vendo ela pela... Pela faixa que ela... Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Só descer o buraquinho. Não, eu vou ver, Hugo. Eu tenho um AVC. Eu tô com o Hugo. Esse cara é chato demais, mano. Ah, mano. Eu falei que o staff tem preso no AVC. Ah, mano. Ai, olha a arma que vem vendo. Calma aí. Que era essa? Um bridge. Ah, tá. Tá inspiratando. Tá gravando mesmo. Pode estar. Pode estar. Entendi. Olha, que engraçado que você se bolou tanto. Como é que tá fazendo isso, mano? Crick pega todas as armas da caixa, né? Vai terminar com o M87 na mão, ó. Vai. Vai. É. Ele pegou essa arma. Vai começar mesmo. Eu peguei, mano. Eu peguei, mano. Eu peguei. Eu peguei a granada. Nossa, cheiva. Ó, a Makuma. Ó, a Makuma. Ótima caçada. Ele vai gastar o dinheiro, todo mundo vai tirar ela. Olha isso. Nossa, eu peguei a granada na mão. Iiiiih. Makuma. É melhor virar um round mesmo. Eu vou fazer sucesso no Chile. É melhor virar um round. Tenta comprar duas, gente. Deixa eu não lembrar uma. Deixa eu virar o mesmo com isso. Eu também acho. Deixa eu olhar. Não, calma. Deixa eu utilizar aquilo que eu tenho mais uma caixa na caixa. Pessoal, eu tenho uma caixa na caixa. Ó, só fique esperto quem tá com 350 aí, pra não ter dinheiro na caixa, viu? Eu sei. Eu tô... Tô postindo barreira aqui. Acha o zumbi, vai. Não, calma aí. Eu tenho mais uma chance. Eu aguento essa aqui. Deixa eu ver qual chiclete que vai vir. Se vir é crédito extra. Eu vi uma 2 a 73%. Capaz de... Tá pronto pra terminar aqui. Tá conseguindo baixar enquanto eu estou. Mano... Tá conseguindo baixar enquanto eu jogo. E esse negócio aqui é a coisa mais chata do mundo. Que raiva que eu tenho disso aqui. A coisa mais chata é o... É a lama. Mas pode virar. Mano, que bagulho chato esse negócio, mano. Guys, pode virar. Não, não. Calma, 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 calma. Eu tenho uma boboa de graça. Vem aqui, daqui embaixo. Não, não. Mata, mata. Mata o Olga aí, velho. Para de matar. Não tá comigo. Eu vou matar quando você não tá comigo. Eu duvido que isso vai ganhar nada por 100 segundos. A pior coisa é a bruxa da Burrage. Verdade. Falou um bagulho certo. Não, a pior coisa é o... Tirou o alvo da Burrage, não a bruxa. Não, ele não passa o easter egg. Tô falando o negócio do mapa mesmo. Essa pô é muito chata. A pior coisa é a bruxa de player. Não, não. A lama... Mano, você vem e me ama, velho. Fala isso. A pior coisa... A pior coisa é a Burrage. Como é que é? Pryor? Pryor. Pryor. Ele tosse pro Pryor do BBB. Pryor. Pryor. Aí, ó. Vem e salta. Opa, veio, veio. Se acostuma que vai ficar Pryor. Já vou ficar aqui na caixa. Tô tudo. Eu vou pra minha caixa. Eu vou ficar aqui na tua bunda. Eu também que tô com salta, mas se não vem no 2B, vai vir no meu. É por quê? Sério? Eu vou tentar carregando a caixa pra fazer mais chance. Que que cê falou? Eu vou, hein? Olha aqui. Alguém segura um ali, velho. Porque a caixa que eu tô aqui é impossível rodar o zumbi, velho. Vai ficar aqui não, né? Já tô na minha cara. Ó, saudão aí sem querer. Saudão do BBB. Gente, o zumbi na palma tá aqui? Tá. Ah, não acredito. A explosão dele me matou, mano. Ah, mano. Olha que zumbi esses engraçados, velho. Vão cair também. Que isso? Por que que eles vão caindo, mano? Que que é isso? Vão salvar os leia. Ah, mano. Ah. Mano. 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 Ô, Guga. Se você for cair, você grita antes de cair, pelo amor de Deus. Me salva. Me salva. Eu já vou ficar até... Eu vou chorar, mano. Me salva. 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 Tem um zumbi aqui, velho. Ah, mano. Mano. Ô, Slay. Você vai rir, Slay. Eu usei o negócio. Quando eu usei, tinha um zumbi aqui me esperando. Ele tava aqui, Slay. Ele tava aqui, ó. Ele tava assim, ó. Vem, garoto. Fez só isso aqui, ó. Ah, não, mano. Mano, o que aconteceu, Guga? Bora, velho. Ah, velho. Eu perdi meus pontos. Frank, eu esqueci como é que vai pra aí, Craig. Foi, não. Vamos, vamos... Vamos segurar um aí. É, vira o round aí. Vira o round aí. Não, mas tem que virar o round pra ele pegar as armas também, ô, Guga. Tem que virar. Ah, é verdade. Vira o round aí pra ele poder pegar a arma, entendeu? Ele já tá na hora e set, velho. Ah, mano. Como é que eu morri assim? Mano, o zumbi tava me esperando, mano. Mano, tu viu isso, Nelda? Mano, o zumbi tava me esperando eu usar o geyser, mano. Mano, também tem graça que eu não falei, tô indo, Gustavo. Eu juro pra tu, mano. Eu usei o geyser, ele tava assim, só me esperando. Ah, velho. Que isso. Mano, eu jurava que ia dar o geyser agora, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu não disse que isso foi difícil. É porque eu to baixando o BO2 e jogando no mistério. Eu tenho que pegar o jugger, mano. Eu tô tentando jogar sem jugger. Sentiu-se lag também. Não, mas eu acho que eu caí porque eu fiquei travado, né? é porque aqui é onde que eu to, ele tem um principal bem no chão que te trava, sabe? aí é onde você mora né segura um gente, pelo amor de deus ah não mano, minha primeira queda, vi um zubi na palma e do nada, matei ele e a explosão dele matou depois eu uso o jaze e tem um zubi me esperando, ah para com isso segura um zumbi ai, aqui é horrível rodar zumbi nessa caixa aqui que eu to também não to com zumbi, não to com zumbi to com zumbi, to com zumbi recarrega ai geral pode pegar mano alguém ta com jugger, seria bom alguém ficar com jugger e pegar o zumbi eu to com zumbi aqui, pode matar pode graças a deus, deus é pai vai pra caixa craic, ta fazendo o que ai craic eu to com zumbi eu to com zumbi aqui mano se aparecer um zumbi daqui perdeu dois bugs e ainda perdeu um pouco de chiclete ai foi mano, agora o que eu vou fazer pegar o jugger e tentar pegar o kick revive chaldão chaldão olha eu travi chaldão é hora do chaldão é hora do chaldão ah não ele vai vim pra mim ó ó e da aqui ainda ah entendi agora ferrou mano sem jugger a viz zumbi daqui vai me deitar, quer ver? a arcos não mano eu to no pior lugar eu to no pior lugar ala o que que eu falei que eu to no pior lugar é enviado do inferno literalmente você caiu? quase pô mas cadê o zumbi? virou o haldi mas até agora não veio o zumbi tá comigo tudo tá comigo ah não ah não mais zumbi na palma comigo mano ah não que isso que isso tira tira esse porco é a minha voz tira esse porco é a minha voz ah começou uma cura na moral mano pô foi ridículo que é? ai não mano eu desisto ô guga se você for cair cê fala vou cair vai já revivendo vou cair beleza você vai ficar morre que pra mim mano eu to caio f�m gez проц tem muitos zumbi que to morrer aqui ты esperto eu to pelo piso os zel salvo os zel e me salvo depois mata só na piraca corre vem 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 v ceremonies vwater w見 v testimonios gg o craig pego a arma tira lá não malle esse lugar que é horrível pra segur visual pra rodar ninguém pegou a arma Então calma, segura aí. Eu tenho mais um, calma, calma, calma. Vamos parar aí, vamos parar. Segura aí, segura aí que eu tenho mais um. Agora eu não caio mais, pronto. É o último, velho. Tem mais um, velho. Porra, tá foda. Ô, Google, você consegue levar esse daí embora? Ih, tá aqui em mim. Vem, papai, vem. Pronto, agora eu tô melhor, agora eu tô melhor, agora eu tô bem melhor. Eu vi o Google desesperado agora. Vai chegar lá uma cuba de novo. Tá meio que eu tenho que ir lá, acho que eu vou comprar o dinheiro. Caralho, mano, não vem percar a Rolik. Tá, mano, alguém tá com percar a Rolik? Eu, não. São quantos por aqui no mapa, o Guga? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, dois. Oito? Eu tô com por conta da casa, mano. Oito, oito, oito. Pessoal, tem como tirar pra cachoeira lá, sabe onde é? Tem, tem, tem. Qual caixa que você tava? A da cachoeira. A da cachoeira. Ah, da cachoeira é melhor ir por baixo, então. Ai. Deixa eu descer, caralho. Olha. Olha. Vai ser fera. Tem G, Craig. Ferrada, eu tava indo pra lá, procuro roubar. Tem G, moleque fala. O Guga manda ir pra cachoeira, ele vai. Mano, a round de hoje, ele tá ferrado, mano. Tem G, Craig. Não, eu tô aqui já, na cachoeira. Tô indo aqui, pode ativar, pode ativar. Mas que inferno. Posso matar? Então vai. Posso ativar? Pode. Pode ativar, pode. Ativa logo. O que ele vai vir pra mim? Ô, Guga, onde é que tinha uma aqui? Não ativa não. Já ativei, já ativei. Ah, não pega e dá não. Calma aí, deixa piscar. Você não usava uma aqui, ô, Guga, pé do Jugger? Não tinha uma caixa aqui? Ah, mano, eu me ferrei cá do Craig, mano. Eu ia pra cachoeira, o Craig tá fazendo o que na cachoeira, mano? Eu tô lá já. Onde, onde, onde tu pegava a caixa, Craig? Me fala. Na cachoeira. O Guga, onde você pegava? Ela é aí embaixo, tava bem na saca. Ah, ele saiu da minha. Eu não entendo isso. Tava na cachoeira, pô. Tá um brilhante. Ah, entendeu. Olha aí, a caixa que eu gravava certinho. Aê, peguei, 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 peguei. Boa. Eu vim trocar minha outra arma, pelo amor de Deus. Eu queria ficar muito com a Remake, mas... Eu preciso de arma de ponta. Não, por favor. O jogo manda a Galil, o menu O. BRM. Esse jogo é desgraçado, manda a Bazuca. Arma de ponto, o jogo. É por isto que eu bebo tanto. Eu matarei os caras. Tá bom, tá bom. HVK tá bom. Ah, ali tem caminho. Agora que eu vi. Nem arriscar, não. Pessoal, você já tem Gabogão aqui? Oi? Nada não. Dingo! Uhul! Mas vai dar tempo. Deu tempo. O Dingo e o Mark II, né? Agora é só fazer o passo. Tá bom, o menu O. Fechei. Então, beleza. Vamos ativar o modo Eclipse. BR... Ah, não sei, mas... Seja atacadinho, que você fica... É... A gente tá com a igreja, vamos te voar. Você marca a mão. Eu vi que você foi fazer, ele foi ativar o bagulho, esse safado. Não, fui não, velho. Cadê o Craig? Cadê o Craig? Tô chegando. Au. Ah, agora é o passo do meteoro. É. Ele vai aparecer. Um, dois, três e... Já. Dois. Vai. Vamos, meteoro. Então, ele não liga. Alguém subindo, alguém subindo. Por que tem um cristal na montanha? Um, dois, três... Entende. Errou. Um, dois, três e... Não ouviu? Olha, pessoal, ele encolheu. Aí, gente, você taca a granada normal. Depois, dá um tiro com a sua baby gun. E dá uma facada. Ela vai vir aqui pra baixo. E vai correr pro Geyser. Você sobe junto com ela. Eu quero descer. Fechou mais um passo. Eu quero descer. Eu quero descer. Então, beleza. Agora é o duplo Napalm. Agora, gente, a gente precisa achar um zumbi Napalm. O que eu recomendo? Vira round. Fica todo mundo aqui próximo. Quando você achar o zumbi Napalm, você ativa o modo Eclipse. Napalm, né? O que eu recomendo? Não rodar até o round de zumbi. É, usaram por conta da casa? Ah, eu tô tomando o cu. Não vem pra cá, olha. Eu já vi tudo nos chiquetes. Trinta vezes. Não vem pra cá, olha. Ô, puto. Ô, puto. Por que você ficar quieto? Olha o mouse que o volume tá alto. Ai, chegou um zumbi especial. Não é o Napalm. É um zumbi que fica gritando que te dá mó dano. É o Freak, é o Freak. É o Freak, é. É o Freak. Cara, caracterizou bem. Quanto ficar rolinho. Caracuzou. Eu não morre, então. Eu já vou morrer. Eu já vou morrer. Vem Monkey. Dá o Max Zumba. Calma. O Monkey tá vindo, velho. Saldão. Tio soviético. Droga. Mano, esse Monkey é muito chato. Pega aí. Obrigado, não. Vou trocar a diga. Eu vou trocar a diga. É, diga. Se trocar a diga pela carreira. Esse mapa aqui não dá tempo de falar recarregue, não. Esse mapa tem que pegar logo. Recarregue. Vai lá, cadê o macaquinho? Pra ele trocar o perk. O bagulho pra mim. Pega lá. Isso aqui é bom. Acabou de mim. Eu pego. Insta-kip. Agora eu não soube essa mais. É. Isso é muito animal, caramba. Insta-kip. Eu podia atirar em vocês e ficarem pequenos. Isso é maneiro. Mano, não vem percar rolinho, velho. Na moral, esse jogo tá mentirando. O jogo podia deixar, né? Sério? O que é, hein? É, ela de uma pessoa. Oh, muito burro. Sai daqui, cara. Vamos ver. Vamos morrer nada, porque eu tenho os dias de limpar. Opa, opa, opa. Sente o cheiro de queimado na casa da tua mãe. Ele falou isso, gente. Paulo, eu fico sem os queimados. Então eu agradeço o João Paulo. Mas eu sou um zumbi. Olha o zumbi, gente. Não é um baratado, gente. É o Gringo, tá que grito. Sente o cheiro do quê, então? Aqui vai, pode ser ele. Tente noção, pode ser canto. Eu tô segurando um. O do inferno fez o splash. O doi fica cuidando aí, felizinho. Seus ovos devem estar méridos também, Nick. Tente noção, o Gringo. O que pegou? O que pegou? Espera-me ou não é que sei. Espera-me ou não é que sei. mas acho que não vai vir agora não beleza davi mas não vai sair o melhor e já volta mas não vai ficar com o que é que ficou que viado olha isso não veja vez que é Quero cobrar meus perks Matei o macaque com os usuários? Não, matei o macaque com os usuários Tacamos os usuários tudo fora É, faz isso Acabou a minha militante Sem torceiros de nada Vou falar o nome dele Sei lá, eu só quero que o Napalm apareça logo No verdade ele falou alguma coisa, eu sinto coisa com o que ele falou Eu acho que ele, eu fico levado de fogo Eu acho que ele, eu acho que ele Cuidado pra matar um deles Vai, vamos aqui, vamos motivar mesmo se não for Não, calma, calma, agora não É, pode me cuidar não É isso que eu falava, vamos motivar mano, ele deve tá vindo Mas é ele mesmo? Deve ser caralho Espera mano, espera a gente ver ele Segura o zumbi, segura o zumbi Segura o zumbi Segura o zumbi Ó, fiz outro barulho Vem, 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 vem Um, dois Um, dois Um, dois, três e já Calma Calma, calma, segura o zumbi Sai de perto, segura o zumbi, vai pra lá com o zumbi Eu tava no zumbi Eu tava no zumbi Eu tava no zumbi Vamo ficar no zumbi Vamo ficar no lugar aberto Ah, quer saber? Eu vou, eu vou dar teco mesmo Foda-se A gente segura um aqui Guga, preciso de ajuda Guga Segura o zumbi Segura o zumbi vocês Tentem não matar, tentem fazer uma roda Para, para Ah, mas é foda Não tem lugar pra fazer roda Foda aqui é muito ruim Aqui é muito ruim Não dá Foda a beiden Fica lá embaixo Fica lá embaixo Que eu tô sozinho Que ta dificil Então Vai puxando ele olha Eu viro aqui Vai puxando ele olha Eu tô perto Um, dois, três, quatro. Vocês vão ter que vir aqui, gente, e girar quatro vezes a manivela. Eu também? Não, não, você não. Tô explicando aqui pro mapa. O pessoal aqui. Agora desce aqui, Hugo. Vamos esperar ele aqui embaixo. Aí, gente, vamos fazer esse caminho que eu tô fazendo aqui. Que é o caminho pra ele ativar esse negocinho aqui, ó. Pra pegar fogo. Os gászinhos ali. Você libera isso aqui pra liberar o gás pra pegar fogo. Agora é isso. Tô segurando, né? Eu tô rodando aqui. Fazendo rodinho pra fazer o break mal. Aí, vocês vêm pra cá. Aqui do lado. Que tem uma aqui, uma válvulazinha aqui, ó. Aí, pegou. Foi, 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 foi. Pode pegar, acabou. Não. 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 Vem, Guga. Vamos esperar ele aqui. Cuidado, não tem mais nenhum com a gente. Beleza, vai ativar aquela ali. Agora vai faltar essa aqui. Tá, beleza. Tá aqui meus inglês ainda fora. Agora é só rodar ele. Beleza, Guga. Fica com ele. E aí, o gás tá pegando fogo agora. Tá no eclipse? Ah, eu passei uma dela. Tá, tá no eclipse. Fica com ele, Guga. Fica aqui com ele. Fica com ele. Tem que passar por ele. Por aqui não, por aqui não. 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 Calma, dá tempo, dá tempo. Não, não, Gustavo. Não, não, Gustavo. Não, Gustavo. Explodiu. Não faz... É só ativar a alavanca aqui. Já... Já... Você marcou dele não? Não. Pronto. Ah, graças a Deus. Fez o barulhinho no Facebook? Tem, tem. O cara tá falando. Então, beleza. Esse é mais um pausinho. E depois se ativar, se ativa aquela alavanca e foi. Vocês podem matar ele. Agora vamos lá. Agora vai ser o seguinte. A gente vai ativar de novo. Modo... É... Eclipse. E vão para a área da cachoeira. A gente vai reparar que tem um botão falando para você não apertar. Nesse passo, a gente vai ter que colocar um... É... Uma granadinha em cada buraco. São quatro. Então a gente tem que colocar. E esperar os bichos passarem por ela para atacar os buracos. E em seguida ativar o botão da cachoeira para ela ativar. E ela não vai entrar água pelos buracos porque a gente vai ter tapado eles. Então a gente primeiro precisa comprar essa granada. Vou tirar ela. É aquela armadilha explosiva, tá ligado? Ah, tem. Nossa... Só porque veio o Saldão 60 vezes. Não, ela pode vir. Pode comprar ela. Ouvi ela aqui, ó. Então vamos lá, Gu. Vamos comprar. Só que a granada ia? A armadilha explosiva. Não, mas a gente tem que demorar aqui. Aquele marco que ele destruiu. Aquele marco que ele destruiu. É. Aqui, ó. Essa aí mesmo. Comprei. Comprei. Comprei também, Gu. Comprei. Comprou? Já comprei, já comprei. Vamos para a cachoeira aqui. Já tá bom, né? Já tá bom, né? Cadê ela? Posso ir aí, então? Não, calma. Vocês vão levar o zumbi daqui a pouco. Calma aí. Vamos para a cachoeira. Não, só quatro. Eu comprei, eu comprei. Só o zumbi. Um, dois. Não, não é aí, cara. Não é aí. É aqui no chão. Não é aí. É aqui no chão. No chão? E um aqui. Aqui, botar aqui no chão. Olha, tá aqui errado. Tá aqui errado. Ah, tá nesses montinhos de terra, né? Onde está o resto? Aqui, tá com o botão aqui, ó. E botam aqui. Beleza. Aí vamos ativar... Aí vamos fazer o seguinte. A gente vai ativar o modo eclipse, vira o round e todo mundo corre pra cá pra esse buraco aqui. Os zumbis passarem e explodirem. Aí a gente coloca até mais, entendeu? Tá, vamos botar mais um. Vamos lá ativar o modo eclipse. Tem, tem, vai. Tem, tá. Matou, matou. Vambora, vambora, vambora. Ah, toma no cu, velho. Nunca encoste em um russo pelo aqui. Ah, mentira, pera, pera, pera. Ah, mentira. Vou aqui já. Caralho. Não, eu não consigo. Um, dois, três. Ih, já. Vai, vai, corre, tonta lá. Bora, bora, bora. Tô travado, calma. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem mais um quê? Tem que passar aqui? Isso. Os zumbis tem que ativar essa aqui. Fechou um buraco. Esse buraco aqui fechou. Gente, me ajudem aqui. Aonde que tem esse granado? O bravo, o monke? Tem aqui. Tem que ter uma funcionada na monke. Aqui eu não tenho nada. Pode tacar monke? Aqui, aqui também fechou. Confere aí pra mim. Tá monke? Tá meu, tá meu. Tá meu. Tá meu, tá meu. Tá quem é monke? Tá quem é monke? Tá quem é monke? Aqui fechou, tá vendo? Aqui não fechou. Aqui não fechou. Aqui falta só aqui. Aqui embaixo também tem um buraco, gente. Precisamos ajudar o dobro. Não, agora tá com o cara que fechou. Parece que fechou sim. Aqui fechou? Não, esse buraco aqui não tá fechado. Esse buraco que eu tô olhando aqui não. Esse aqui fechou. Não, parece. Tá fechado. Ó, tá acabando o pau. Isso tá, isso tá. Deixa eu passar aqui só pra garantir. Ah, esse aqui fechou agora. Fechou, beleza. Esse aqui não fechou. Esse aqui não fechou. Esse aqui não fechou. Não fechou. Não fechou. Não fechou, tem que ficar assim, ó. Esse aqui fechou. É, faltou só aquele. Faltou só aquele ali mesmo. Fechou, fechou. Agora fechou. Fechou, agora corre. Taca a mão aqui aqui. Calma. Aí você vem aqui e aperte o botão. Taca a mão aqui e corre daqui. Calma, mano. Começou a slay com o bagulho de pegar o peca punch. Calma. Vou segurar agora e ver o próximo passo. Deu o barulhinho de certo, não deu? Perdi muita coisa. Não, a gente perdeu só o napalm, meu, Davi. A gente fez, a gente conseguiu fazer rapidinho o napalm. De primeiro. Então, beleza. Segura um zumbi. Alguém tá com o zumbi? Tá cheio. Tá contigo, slay? Zumbi? Tá comigo. Beleza, tá com o guber. Então todo mundo pode matar, deixa só o do guber. Beleza, então já vou ler o próximo passo aqui. Tá, agora é um passo assim, meio chato. Porque os quatro vão ter que ajudar. A gente vai ativar o modo Eclipse. E sabe aqueles 12 quadrados que a gente ficou apertando em cima? A gente vai ter que contar ele pelo mapa espalhado. Alguém tá com o zumbi? Eu tô com o zumbi aqui. Tá. A gente vai ter que contar com os 12 quadrados. Entendeu? Só isso. Ó, vou matar o meu. Ah, beleza. Tem dois, mano. Eu mato um, aí eu chego de costa. Eu tô zumbi. Segura isso aí, que eu vou chavar o zumbi. Eu tô zumbi. Ah, pode ir, pode ir. Perdi o percarólico agora que eu vou te ver. Break, me ajuda lá. Viva, tô com o ativo de fome, mano. Vem isso, mano. Pravado aqui, gente. Eu tô travado de novo. Não, tô acabado de novo. Tá fazendo isso aí. Beleza. Olha a travadinha. Pelo menos o... Pelo menos o... Fechou, fechou, fechou. Tá, então, entenderam? Vai... Aí, mais ou menos, que eu tenha notado aqui. Vão aparecer três no respawn. Dois aqui nos bambus. Desse lugar aqui. Um na sala do corredor. Um na sala do chugger. Três no subsolo. Alguns na energia. Vão aparecer 12 quadrados, mano. É assim, não é difícil de ver os quadrados. Vão estar assim, na parede. Você vai ter que ver. Entendeu? Tá, eu tô aqui no respawn. E alguém vai ficar com o zumbi o tempo todo. Vou ficar aqui no respawn. Por favor, não deixe o zumbi comigo. Entendeu? O Craig vai pegar o zumbi e vai ficar no respawn. Vamo lá, então. Vem, então, não tiver o modo eclipse. Ele tá sem jugg. Ele tá sem jugg. Deixa o que eu faço, deixa o que eu faço. Vai pro teu bagulho. Vem, Slayer. Um, dois, três e já. Procurem, procurem. Aqui, ó. Primeiro, ó. Dá a facada. Ó, dá a facada pra acender o símbolo. Um e contem. Dois. Ah, entendi. Tem que procurar esses negócios nas paredes. Vai estar só na parede? Vai. Procura pelo mapa. Já achei dois. Quando achar, fala três. Achei um. Três. Quatro. Achei um. Arte bonita do russo. Cinco. Achei um. Achei um. Cinco. Beleza. Então quantos, Ricardo? Doze. Onde tem? Mapa inteiro, mano. Seis. Seis. Falta mais seis. Sete. Vamos, zumbiou ou procuro? Sete, beleza. Alguém pegou no respawn? Não, procura. Sete. Sete. Oito. Eu faço grafite. Nove. Dez. Show, faltam dois. Onze. Falta um. Doze. Boa. Ué. Aí, agora... Beleza, agora tem que pôr o Juggler. É, Guga. Você vai pra sala do Juggler, olha pra fora do mapa. Vai ter uma armação de madeira lá atrás, tá com uma granada. Eu tô indo pro Juggler, correndo. Eu não tenho granada, não tenho granada. Eu tenho, eu também não tenho. Vocês estão no Juggler? Alguém tem granada? Ah, mano. Ele travou, mano. Mas... Se ninguém tiver granada, fodeu, mano. Eu não tenho granada, mano. Eu também não tenho granada. Osled, tu tem? Não. É onde eu não tenho madeira, cara? Ta, quem for... Calma, tá chegando, Guga. Essa arma de explosão. Vem aqui, né? É no speedcola, Guga. Falei errado. Dá pra comprar, é. Rápido, gente. É ali, ó. Aí, gente, vai aparecer aquela armação de madeira. Vocês vão ter que tacar granada ali, ó. Entendeu? Vocês vão pegar esses 12, espalhado pelo mapa. Não tem como falar a localização certa. Tem muito. Vocês vão chegar aqui e vão tacar granada. Lá, aquela armação de madeira, tá vendo? Vai. Vai. É granada, mano. Vira round, vira round. A gente quer granada, vira round. Calma, calma. Não, não, não. Tem um lugar que dá pra comprar. Calma. Dá pra comprar granada? Corre, Crate. Só pelo que, Crate? Só pelo jaser, pelo jaser. Ah, alguns anos. Pelo jaser, não. A de Windows Line funciona? Não sei, acho que não. Funciona, funciona, funciona. Mas se eu vir ao round, eu já pego. Calma. Já tenho, já tenho com granada, já tenho. Aqui, 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 Gile. Ali, ali. Lá, aquela armação de madeira. Crate, quer dizer, vou tacar ali, ó. Onde está azul, tá vendo? Parece. Boa. Respeita, respeita meu pau. Fez o barulhinho certo? Aê. Oi, cacete. Então fez o barulhinho, né, Guga? Então, beleza, gente. Esse foi mais um. Agora é o seguinte. A gente vai ter que fazer o pack and punch na baby gun, que eu tô aqui. E a gente vai ter que liberar a pirâmide, abrir ela. Beleza? Então, vamos lá. É, vamos tomar os seus lugares pra abrir o pack and punch. Eu já tô num lugar aqui porque eu tô de... Rodando o zumbinho. Eu sei que tem um lá embaixo. Eu vou ficar no lá de baixo. Vai na da frente de energia, Craig. Tem um na frente da energia. Um no respawn. Um aqui onde eu tô. E um no juggir. Um no juggir. Já tô em cima do meu. O Guga já tá no juggir, já. Eu já tô aqui, já. Bora. Já tá em cima? Fica todo mundo em cima. Vai, Leia. Quando você quiser. Já tá também, Guga? Aham, aham. Ah, então peraí. Dois nuggis eles tão correndo. Alguém saiu. Vai. Foi. Deixa eu fazer... Deixa eu dar prioridade pra mim, hein, mano. Pra eu fazer o pack and punch. Dá prioridade pra mim. Tá, mas não sobe lá, né? Grava a gente. Ela também. Acaba rapidinho. Pode dar pra acabar com o pack and punch. Eu tô segurando ali. Eu voltei. Dava na hora. Vai, vai lá, vai lá, Guga. Vai lá. Tá, muda de tempo. Vai. Por favor. O suço tá armado inetal. Beleza. Agora eu vou ali aqui. Calma aí. Fica aqui. Pô, gente. Subiram os três, mano. Alguém me pode descer aí? Tá. Aí tá. A gente vai ativar o modo eclipse. E a gente vai lá pro pose de lama. Aí vai ser agora o... Um vai ficar aqui no respalco dos zubis, tá? A gente vai vir aqui no pose de lama. E esses símbolos aqui a gente vai ter que botar cada um no seu respectivo pontinho, entendeu? Como que é isso? Que símbolos? Esse aqui. Símbolo aqui, ó. Esse. Esse. Ah, tá. Os quatro símbolos aqui. Eu tenho tudo anotado aqui certinho, eu vou falando. Pra que você veio pra cá? Vocês puxaram os zumbis. É, mano. É o Craig, né, mano? Eu tava comigo com os zumbis, não. Ah. Qual o segundo aqui? É isso, mano. Calma, gente. Calma, mano. Por que você não correr atrás de mim, velho? Me dá pra cima. Traz o zumbi que tá mim. Craig, atrás de tu, Craig. Atrás de tu, Craig. Atrás de tu. Não mata. Que passou perto demais dos meus instrumentos. Nossa, é pra trazer pra cá. Não é pra levar isso pra lá. Não, velho. Vamos lá. Já sei. Calma aí. Vou tentar pegar um monte de ambulância aqui. Pra ficar mais fácil. Oi? Vou gastar um... Ah, não sei. É pegar um monte de ambulância, sei lá. Vem com ele, velho. Por que vocês foram pra aí, gente? Vem logo, os quatro aqui. Eu fui buscar um zumbi que o Craig levou lá pro outro lado. Morreu, morreu. Nossa, cê é muito cagou. Corre, cara. É. Eu não fiquei parada. Eu corri. Tá, roda com o zumbi, Slay, por favor. Quando você puder, Slay, você faz a contagem. Pera aí, o zumbi saiu daqui de mim. Tá com o Guga. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus do céu. Que chato, mano. Cê vai fazer o quê, mano? Deixa o Slay aí, Slay. Slay. Fica de lá, ó. Ficou do outro lado, fica do outro lado. Tá, faz a contagem, vai. Vai, um, dois, três e já. Vai, fica com o zumbi alguém. Craig, por que cê tá vindo comigo, Craig? Eu tô com o zumbi. Ficou um dos dois pra você vir em todo mundo, não. Tá, tá. E no símbolo da esquerda, caminho para o lugar que tem o tobogã. Esse aqui é o primeiro, gente. Até deixar três pontinhos pra cima. Deixar esse aqui pra cima. Uma, duas, três. Três pontinhos pra cima. Atrás dele vai encontrar outro símbolo. Esse aqui. Esse aqui, deixa eu ver. Atrás dele vai encontrar outro símbolo. Vai gerar duas vidas pra deixar os quatro pontinhos pra cima. Uma, duas, três. Quatro pontinhos pra cima. Show. Aí, vai cruzar o pozilama e o símbolo da direita. Esse aqui. Vamos. É, verdade. Esse aqui vai cruzar o pozilama e o símbolo da direita. Gerar três vidas e deixar um pontinho pra cima. Acabou. Tá. Esse foi rápido. Tá, então vamos lá. Só recapitulando. É... Deixa eu ver aqui. Esse aqui, três pontinhos. Esse aqui, quatro pontinhos. Três, quatro. Esse aqui, um pontinho. Aquele ali, CI. Três, quatro. Um, CI. Três, quatro, CI. Cuida desse aqui, você vai pra aquele ali, ó. Cuida desse aqui, você vai pra aqueles dois ali. Tá, mas tem que ser na nossa ordem, entendeu? Eu vou ficar já lá. Tu bota três naquele. Não, faz o seguinte. Vai pra aquele ali, bota três. Eu vou pra esse aqui, coloco quatro. Você corre pra esse aqui, coloca um. E eu coloco o CI naquele. Beleza? Tá bom, tá bom. Tá, esse um ali é três e aqui é um. Isso. Vai botar o três e um. Vai botar o quatro e o CI. Quando quiseres ler. Um, dois, três e já. Cala, cala. Minhas bolas. Tô indo. Não, não, Hugo. Esse aí, vai pro teu. Esse é três, hein? Tá. Quando acabar, me avisa. Foi. Vou botar o meu. Foi. Vai pro seu. Esse aí não, né? Esse aí não. Esse é um. Esse aqui... Um, um pontinho. Ah, foi. E esse aqui, esse aí. Aí. Show. Foi. Foi mais um passo, gente. Tão entenderam? Três. Quatro. Um. E C1. Pede pra um amigo seu, igual a gente fez aqui, que dá certo. Dá até pra fazer sozinho, mas... Aí, eu tava explicando, então não deu. Então, fechou. Próximo passo. Agora a gente vai ter que encontrar quatro... Vamos lá. Tá chegando no final. Vamos ter que encontrar quatro gongos. E teremos que descobrir qual do nosso personagem. Exemplo. A gente vai chegar no gong. O que que é gong? É isso aqui. Esse tamborzinho aqui que a gente bate. A gente vai ativar... Isso. A gente vai ativar o modo eclipse. Vocês vão dar uma facada. E vocês vão escutar o seguinte. Ele vai falar. Ah, esse som é ruim. Então, não é esse o seu tambor do seu personagem. Você vai ficar dando em todo o mapa. Vai rodando o mapa inteiro. Quando você der uma facada dele e falar. Isso é bom. Esse som é bom. É o seu. Então, você vai ficar parado em frente a ele. Entendeu? Então, silêncio total, né? Calma aí. Não roda o zumbi. Calma aí. Só um segundo só. Só um segundo mesmo. Só pra mim aumentar o som. Ih, não pode andar com ele, não? Não, não. Aí, seguinte. Não pode andar. Descobrir, a gente tem que dar o mesmo tempo a facada no que é certo pra cada um. Entendeu? Pera aí, Guga. Eu já vou logo nesse aqui do spawn. Ah, não tem energia nesse jogo aqui, né? Então vai, aumenta aí o som no máximo, vai. Então lá. Quem... Eu, Slay, pego os 1B aí e faz igual a gente tá fazendo com o Eclipse. 1, 2, 3, D, já. Beleza, procure seus gongos. Deixa eu ver se esse daí é o meu. Ô, Craig, não é pra ficar um ano, não. Ah, meu Deus, cara. O que precisamos fazer? Cai, é o que precisamos fazer. Se é o dele, então... Xiii, cala a boca. Silêncio. Tem que ser silêncio, gente. Vamos ver o que fazer melhor do que isso. Ô, Craig, roda o zumbi já que você já encontrou o seu, então. Isso show errado. Errado. Mano, o meu falou um monte de soa aí. Isso não soa bem. Pessoal, assim, se você entendeu alguma coisa boa... Xiii. Isso soou errado. Isso soou... Isso soou errado. Isso soou errado. Isso soou errado. Isso soou errado mesmo. Isso soou errado. Ou sei lá ele completa. É isso aqui então mesmo, né, Craig? Mano, dá facado pra ele falar esse som é bom. É o seu, mano. É, ele fala isso. Tô com fone de ouvir, tô escutando. Tô com fone de ouvir, tô escutando. Aonde que tem mais isso? Lá pro Jugga tem muito, ó, Zé. Caralho, não tem mais tambor não, gente? Não acho tambor. Eu acho que no subsolo não tem nenhum, hein? Não, no subsolo não tem tambor. Parece maluco. Já entendi. Eu não vou de uma luta. Tem um aqui perto do respawn aqui, ó. Achei um. Sim, isso que eu tava tentando, que é pegando pelo lado esquerdo. Ele não fala. Tenta o teu. É, o do Guga achou o dele. O Guga achou o dele. Aqui onde que eu tô? Deve ser o seu então, Gustavo. Calma. Acho que o negócio tá vibrando. Tem algo errado. Do meus dois. Ah, então aqui eu tava achando o Máquio que tava errado. Então eu andei o do Guga. É, ele falou. Guga, eu acho que esse aqui é o teu, Slayer. O quando ele não fala, eu acho que é de alguém. Testa esse aqui, Slayer. É lá no Juggie então o teu, Gustavo. Eu acho que esse ali é o teu. Testa esse aqui, Slayer. Forra aqui. Testa esse aqui. Tenta lá no Juggie, Gustavo. Não, tenta lá no Juggie. O meu não tá volando no Juggie. Pera aí, deixa eu escutar, gente. Dá, ele não falou nada esse com o meu. Dá de novo. Bate. Nada. Ah, pula esse então. Ô, Gustavo, lá na ponte do Juggie lá, descendo a ponte tem um e o meu falou que é errado. Então, desce o chão. Aonde? Descendo o Juggie? Descendo a ponte do Juggie lá. Ah, tem um logo do... Não, quer dizer, você passou o Juggie na direita ali, do lado de uma janela. Ah, mas o Juggie é pra lá, pô. Você tem que parar na frente dele um tempo, tá? O Juggie olha pra direita do Juggie, do lado de uma janela. Tem um... Ó, você tem que ficar um pouquinho parado na frente dele e bater, porque senão ele não fala não, tá? Eu acho que esse aqui é o meu mesmo, porque deve ter só quatro desse negócio do mano. Bate o que tem que ficar parado, Slayer. Bate o que tem que ficar parado. É, se você bater correndo, ele não fala não. Não, mas eu bati. Cadê o Juggie? Eu não tô achando, mano. Nossa, mano. Não, eu tô achando o Juggie sim. Eu tô aqui no Land, mas cadê a janela do Juggie? Só a esquerda. Só a esquerda. Só a esquerda. Só a esquerda. Ali, ó. Onde que eu vou tirar ali agora, ó? Ali, ó. Tá vendo ali, ó? Eu já bati nesse, mano. Tá batendo um proção bom por quê, Creighton? Isso, isso é um errado. Isso é um errado. Tá, mano. Eu não entendi esse passo, falar a verdade pra você, não. Caralho, mano. É simples. Você vai bater um negócio, o grupo vai falar se o seu sonho é bom ou é ruim, mano. Não é difícil entender. Eu entendi essa parte, mano. O problema é que não tá falando nada. Não é difícil entender, cara. Você tem que parar, cara. É difícil entender, não. Mano, não dá pra ficar falando, né, mano? Deixa eu ver se é que é. Calma aí, Creighton. Creighton, você tá jogando, é sério? Não, tá. Continue aí. A série que eu quero nessa bota. Não, gente. Vamos, será que isso precisa acabar? A gente tá jogando. Tá bugado. Ele tá bugado. Ele tá jogando com alegria. Viu? Aí, ó. Fala, hein. Ó, mas eu tô falando em todos também. É, bugou, mano. Deixa eu ver o outro que eu tô mostro. Aí, ó. Vai, vamos, vamos, vamos ver aqui, aqui, aqui. Bora, vai. Tenta de novo. Mano, o esquema é olhar a primeira onde que tem esses negócios, mano. Só tem aqui na parte de cima, mano. Não tem no subsolo. Onde os caras ficam, mano? Ó, aqui pro lado do Jogger tem três. Fudu. O errado tem um som diferente no final, o Davi falou. É porque, mano, é quando chegar esse passo, é todo mundo calado. Senão não dá pra escutar, mano. Fica todo mundo falando. Vai, vem cá, ativa o negócio. Vem cá, ativa o negócio. Vai, vai, vai. Achou o seu, ó. Acabou, ó. Fica quieto, ó. Achei o meu. Acabou. O Crank vai cair pro zumbi. Ele vai cair. Caiu. Caiu já, caiu. Nossa, esse cara caiu. Vai, um, dois, três e já. Que isso, Crank? Crank, você tá indo pra mim? Crank, vai pro negócio. Ah, o zumbi já tá aqui, mano. Não, não. Não, não. Vai, vou fazer a contagem. Sai daí, ô, Crank. Não, o já tá aqui, já tá aqui. Ô, Crank, você tá aí? Ele tá ou não tá? Ele tá, só eu não tá falando. Tá falando pra mim. Não vai, um, dois, três e já. Crank não apertou, mano. Ah, mano. É, meu. É difícil, Crank. Pessoal, depois a gente faz o strike de novo. Vou ter que sair, mano. Ah, mano. Não é possível, cara. Agora, agora. Eu vou tentar ir lá correndo. Vocês conseguem segurar o zumbi? Vai aonde? Então vai. Eu vou ter que ir no mercado. Ha! Nossa. Ah, mano. Sai do seu pai, mano. Mas é muito rápido. É só comprar um negocinho só. Caralho, mano. Fala pro teu pai que você tá fazendo um bagulho importante. Tenta ver aí com ele. Eu já falei, eu já falei. Não tem como. Tem que ser urgente. Vai lá, então. Vai, segura. Eu vou rapidão. Eu vou ter que ir correndo. Ah, não. Então alguém pode segurar o zumbi aqui? Que eu tô rodando faz meia hora já. Alguém roda ele aqui. Ah, o Gustavo. O Gustavo nunca era o Gustavo rodando um zumbi na vida. É, Gustavo. Roda um zumbi aí. Só vou pegar aqui uma caixa. Só vou pegar uma caixa e eu volto aí. Revive logo. Foda, mano. O vídeo vai ficar longão, mano. Vai ter que contar, mano. Ah, mas eu falo. Por isso que eu tenho que arranjar a quarta pessoa, mano. Não dá não. Mano, começou a fazer easter egg e esquece o resto do mundo, velho. Ele vai cair de novo, mano. Um russo feliz, um russo letal. Eu não vou ficar rodando pra... Eu não vou ficar rodando em oito aqui, não. Vou ficar rodando em zero aqui. Eu não sou idiota de me travar por fazer, não. Eu quero sair atirando em tudo. Ah. Pô, se o Davi fosse Xbox, seria lindo. Ele joga no PS4? Aham. Eu rodei. PS4, PS4. Baira eu comprar um Xbox ali. Ó, tem um aqui. Não, três, mas esse aqui tem muitos plataformas, tá ligado? Tem um aqui. Eu vou lá na caixa aqui. E um aqui. É lá no subterrâneo, parece que não tem isso. Ah, tem mais um. Eu vou cortar essa parte do vídeo. Tem quatro pra esse lado aqui e... Três lá pro Jogger, mano. E aqui no... Olha lá. Tem um só. É porque é foda, Davi. O Crake, todo vídeo, mas você não tá ligado. Todo easter egg, mano. Ele é o que mais cai. Olha, você vê, ó. Olha lá. Eu tenho três quedas. O Slayer tem três quedas. O Guga não tem nenhuma. Ele tem treze. Ele sempre sai no meio de easter egg. A gente, sim, tá pronto desde cedo pra fazer easter egg. Ele só entrou agora. É foda, mano. Mano, são quatro... São quatro negócios de cada lado, mano. É, eu jogaria com você. Você jogaria com você, Igor? Também jogaria com você, mano. E aí, eu vou rebeber. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Deixa eu correr. Deixa eu correr. O Slayer, eu posso só ver aqui depois desse passo que tem que fazer? Só pra eu dar uma lida aqui. Vai lá. Tá. Aí, a gente vai ativar os gongos. É, e depois a gente vai pegar a Baby Gun com o Peggy Punch. A gente vai atirar um desses sims amarelos. Quando ele atirar, você vai ter que ir para a segunda esfera e pegar a dinamite antes dela cair. Depois é o último passo e acabou. Deixa eu só ver um negócio aqui que eu fiquei confuso, mano. Porque tem uma aqui. Eu tenho que atirar nessas bolinhas assim no céu. E eu tenho que ir para a bolinha certa pegar a dinamite, mano. Esse é o problema. Já que eu vou cortar esse vídeo... Ô, Guga, faz um favor. Calma aí. Vamos primeiro localizar... É, onde estão as bolinhas, tá? Tem uma parte... Tem um monte de bolinhas juntos. Fiz pra essa parte. Nossa, larguei. Ah, mano. O zumbi foi pro corey aqui, mano. Ah, só a mão, não. Olha que ele caiu um milhão de vezes. Deve ser pra cá. É, achei. Achei, achei, achei. Agora eu lembrei de tudo. Só confirma pra mim, Guga. Esse muta aí e vê pra mim. Aí quando a gente chegar nesse passo, a gente vai dar um tiro aqui. Que vai estar tudo amarelo aqui no mapa, no modo eclipse. E alguém vai ter que ficar aqui. Quando eu der o tiro, alguém vai ficar nessa bolinha aqui. Davi, se você souber também, pode falar. E vai cair a dinamite dessa bolinha aqui, ó. Aí a pessoa tem que pegar a dinamite antes de ela bater no chão. Eu vou vir aqui. Quando a gente vai todos os gongos. Eu vou atirar nela. E as bolinhas vão ficar um batendo na outra assim. Pium, pium, pium. Eu vou buscar o dinamite aqui, ó. Só confere aí, Guga. Eu vou segurar lá o zumbi. Você confere aí só aí pra mim. Dessa vez eu vi uma luz. É isso mesmo, viu? O Davi confirmou. Ah, mas Davi, me responde só uma coisa. Eu tenho que atirar naquela bolinha mesmo. Na específica aquela. E pegar a dinamite na outra, né? Vou dar um milhão, pera aí. Dá pra finalizar os tracks nesse round, mano. Aí, Guga, só vê esse final desde esse passo aqui até o último. Só confirma. Espera aí. Vamos matar, tá? Deixa eu ler aqui. Eu acho que você tem que atirar na bola que está a dinamite. Ah, é? O Guga vai conferir lá. Eu vou cortar essa parte do vídeo. Senão vai ficar muito longo. Vai acabar o meu BO2 e ele vai ter voltado. É. Não, fica tranquilo. É... Só é chato pro Davi. Agora eu vou ter que ficar vendo a gente segurando o zumbi. Mas no vídeo eu vou cortar. Eu vou cortar essa parte. Porque eu vou botar uma hora de 14 já de vídeo. Mas eu vou conseguir economizar aí uns 10 minutos. Pelo menos uns 10 minutos aí. Dessa parte. Graça. A gente tava com uma hora e 14, sabia? Mais ou menos. A gente tava com uma hora e pouquinho no último easter egg lá. Que a gente tava fazendo. Só pra você ter noção. A gente tava longe ainda. Tava no Napalm. A gente tava ao 16, lembra? Não, 17. Lembra, Aisley? A gente caiu no ao 17. A gente ficou muito tempo, mano. Ah, nem lembro. Ah, foi o zumbi? O zumbi é muito idiota, mano. Tá pronto de um bar, velho. Ah, eu salvei aqui, ó. Vai ser assim. Como que tá, velho? Vai dar o tiro, a bole vai pra cá. Vai ter uma dinâmica e pega ela no ar aqui, né? Calma aí, deixa eu... O Zumbi, pode pegar rapidinho aqui? Só pra eu ver certinho. Esse bagulho é muito chato. Isso. Isso, certinho como eu falei, né? É, isso aí. Beleza, então. Aí depois o último passo... Aí o último passo... Agora quem tiver a BB Gun vai sempre atirar onde parar essa bolinha. Ele vai atirar e seguir a bolinha até onde ela parou. Ela vai repetir algumas vezes esse passo. Duas ou três vezes. Aí vai dar um tiro bem forte no meteorito, que fica em cima do Packer Punch. O meteorito vai desaparecer. Aí agora a gente vai ter que liberar o Packer Punch novamente. E depois vamos colocar a dinamite onde ficaria o Packer Punch. Vamos escutar uma conversa. E quem tiver com o dinamite vai ficar apertando X e ficar olhando o menu. Quando a dinamite desaparecer do menu é a hora que você sai daí. Aproximadamente um minuto conversando. Você vai descer, aguardar. E quando descer uma água, só na última vez do Packer Punch, não precisa estar no modo Eclipse. Vamos subir as escadas e vamos pegar o meteorito para finalizar o easter egg. Isso aqui acho que eu tô bem... Vai, confere só isso aí. Vê se tá isso aí mesmo. Ô Gustavo, você consegue eu rodar aí rapidão pra mim e me dar uma olhada na DLC do BO2? Sim, sim. Olha aí, olha aí. Só que dá pra não cair, pelo amor de Deus. Ah, é verdade. Eu vou esperar. É, espera. Quando o Craig voltar, a gente vai matar esse passo em 5 minutos. E aí a gente vai fazer no easter egg da transe. Que é que tu vai baixar. Aham, 5 minutos. A DLC é tudo pequenininha. A gente tá no final do easter egg. 5 minutos de indicar o easter egg, mano. Se ele pudesse aguardar 5 minutos... Não vai precisar nem cortar vídeo. É porque ele já terminou de baixar o BO2. Faz o seguinte, tu sabe teu e-mail e tua senha? Dessa conta aí que você tá com as DLCs? Não, eu acho que eu vou até aqui comprar a DLC de novo. Então, pega teu... Ah é? Tem comprado a DLC? Sim. Que isso? Ah, então eu vi que ele tomia, mano. Vai ter ficado mentira onde parou o trio lá. Vai ter ficado mentira uns dois, três vezes. Aí vai tudo o bagulho e vai soltar. Aí a gente vai fazer o bagulho de banho. Ah, show. Então, Gu, o que vai acontecer? Quando chegar esse passo, o Craig vai estar segurando o zumbi. Ah, de novo eu fui pra ele lá. Peguei. E aí você, tu fica me ajudando a ver onde ela parou. Tá bom. Vamos lá, easter egg. Três horas de easter egg. Vamos falar. Quanto tempo você tomou o easter egg? Três horas. Ah, mas você foi tão difícil, mano. Olha! Ficou pequeno agora! Mano, é muito engraçado. E caralho! Isso! Parabéns, Vital. Tu matou o zumbi. Eu sabia que ele virava round nock. O que? Eu não sabia. Eu deixei ele pequenininho. Ah, fala mal não, mano. Só a gente consegue matar aqui. Depois a gente vai salvando o Craig. Vou tentar segurar o outro. É, Google. Vai pra algum lugar que você vê que dá pra fazer. Aí. Não, não. Deixa ele separado que ele pode poder segurar, então. Ah, verdade. Eu gritei. Ok, eu espero o macaco pegar. Prestem atenção. Aquela bola de pelo roubou nossas coisas. O bicho tá gritando comigo, mano. Eu não chato esse bicho. Não sei lá, nada. Ai. Cheguei na hora errada. Não, caiu. Deixa ele cair, mas não. Sem, sem. Tá ligado. Ai, macaco. O potencializador é meu. Meu. Ó, tá um passando um piquinho. Desculpa. Nunca roube de um soviético. Funição massa. Funição massa. Funição massa. Ah, tá parando aqui, viu? Oh, gafi, segurei, ó. Vai tomar um lugar. Não gasta o auxílio, gafi. Tem muito. 40 balas. E aí, esse aqui tá de bazooka? Oh, cê. Acabou aqui, viu, Guga? Ah, segura a mão, velho. Ah, beleza. Ai, ai. O Davi tá rindo lá que eu virei o round. Oh, bem que daí você podia liberar o PKP só pra dar o PKP. Vamos lá. Ih, ele tá em cima. Olha que cagada, velho. Ele tá com o pezinho direito em cima. Guga, já que cê tá aí, vai pra energia. Sabe onde é que fica? Em frente a energia, tu vai ver o buraco. Ah, não sei. Esleia, tu vai pra... Esleia, fica em frente a Jugger. E eu vou... Ah, tá. Eu vou pra válvula. Já tô aqui no meu, já. Já tô aqui no meu, já. Aquilo passou perto demais dos meus instrumentos. Vai. Pode subir, pode subir. Foi. Queria tanto fazer PKP, mas o Kiko vai morrer. Cuidado pra não virar o round. Não, mas vamos fazer... Eu vou pegar PKP só em uma arma. Se você conseguir esperar, eu... Eu desço e pego o zumbi de volta. Bom dia, seremos teletransportados... Ah, bom, bom. Deixa eu dar PKP aqui, Gustavo. Bom dia, Nikolai. Um dia. Pode vir, Guga. Segura. Ah, cê vai segurar? Então eu vou dar PKP na... Eu vou pegar PKP na... Berrar em jogo, Gustavo. Berrar em jogo. Ficou preso, otário. Vem, Guga. Tem mais de um, ou não? Não peguei. Pega. Cê virou o round de novo. Eu tava com a granada, mano. Ah, eu falei. Windows Wine. Eu esqueci. Ah, mó, não. Por que a gente tá se divertindo, me matando? Nossa, eu tirei virado, mano. Meu Deus. Eu não percebi. A BMI tem mais bala. Creio que é de volta eu peguei a panha de novo. Ela já até pisou. Acabou. Ah, mano. Vou pegar esse cabu pra acabar esse round de novo. Nossa, olha só isso. Vou até jogar a granada fora. Segura aí. Uhum. Ah, eu tiro a carteira. Mano, 20 minutos. Ó, o Crick começou a andar. Crick começou a andar. Então segura um nesse round. Aí, Guilherme. Tá bom. Lembra de tanto, não. Tá, segura aí, Guga. Eu e o Crick e o Leandro vão ficar matando aqui. Cara, eu fui correndo aqui. Mano, eu tô com... Eu tô com virado na porra do negócio. Mano, acho que a gente vai ter trocado isso. Voltou da via já. Ô, Guga. Segura aí que eu tô com virada aqui. Acabei de tomar banho pela primeira vez. Mas eu só tenho ela de virar. De arma. De matar. Então para de matar. Aí, peguei a... Minigun. Ah, não, mano. Eu morro por causa do Crick, né, mano? Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento. Você volta no round, mano. Ah, meu pai amado. Sai de perto de mim. Não, 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 não. Já taquei. Já taquei. Caralho, mano. Eu sempre morro por causa desse moleque, mano. Mano, ainda não é increditável isso. Impressionante, mano. Ah, não dá, mano. A pessoa cai muito, gente. Eu nunca vi a pessoa cair tanto na vida, mano. Caralho. Quatro contra o Brasil. Ó, mano. Eles vão cair pra cima de mim, mano. Cara, cadê o... Olha o... Eu tô aqui, cara. Vamos embora, vai. Vai pra fora. Vem, Lugo. Eu não sei. Calma, tu está chegando no longuinho, mano. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Não taca não, não! Deixa ele caído. Foda-se. Caguei. Eu tou sem punto. Eu tou sem punto nenhuma. Não tá com a mão. Olha pra onde ele vai, mano. Feito ele ficar no centro, olha pra onde ele vai. Parra, é difícil, mano. É difícil fazer história contigo. Muito difícil. Cuidado! Ó, o Guga, segura ai que você tá no tútorial. O que não tá vindo mais aqui? Eu sei, eu sei, eu tô citando. Cuga, pode fazer a contagem. Deixei o da direita perto pra você aqui. Cadê o Crake? Cadê o Crake? Um, dois, três e... Já! Procura o Gong, procura o Gong. O que ele tem que fazer é bom, pessoal? É o Gong. Aí é o Gong. Silêncio! Achei o meu. Boa. Ah, virou round. Ah, mano, ainda zoado, cara. Isso só me conhecei, mano. Isso só me conhecei, mano. Isso só me conhecei, cara. Mano, até para de fazer. Eu tô sem janeiro. Está suando errado, Slay. Pelo amor de Deus, tu não é surdo, não, cara. É, o meu é do spawn, meu. Está suando errado, esse som é bom, mano. Porra. O meu é do spawn. Ele fala isso, está ressoando. Agora já era, mano. Não vou ficar batendo o tambor no meio de round, não. Segura o próximo. Segura o round, então. Meu Deus. Vai comprar os perks, você vai ver, tacar os uns dois em fora. É, não precisa de um. Você não consegue sobreviver sem nem o perk, mano. Dez segundos. Eu não tenho nem uma grana, perdi todos os perks. Olha lá, já ia morrer de novo, mano. Olha para frente. Vamos esperar o eclipse acabar. Olha, eu sei que o meu é do que ele fala. Isso está ressoando com alegria. É, o meu também não sei. Eu vou procurar o Slay, tá? Vou procurar o Slay. Merda, mano. Estou tomando as flores. Tá, copo. Você tem que ir? Ah, mano, eu não vou nem ir para voar. Ah, mano. Calma, calma. Cuidado, tá no final, tá no final, tá no final. Eu sei, eu sei. Deve ter um... Tá na tela, tá no. Ué, tá na tela. Tá na tela, tá na tela. Merda. Merda, mano. Estou segurando uma aqui. Estou segurando uma aqui. Eu vou rodar, vou rodar aqui. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Então roda, cara. Eu vou te pular aqui. Eu tenho uma aqui. Roda, roda. Então roda. Pode matar aí que eu estou segurando. Pode matar. Mano, estou lagando muito agora. Estou lagando muito. Estou segurando. Está no final, está no final. Joga a granada fora. Todo mundo joga a granada fora. Eu já estou sem granada. Eu já nem tenho. Eu vou tomar uma bomba aqui. Caralho, tem cabeça que me mata, gente. Eu vou tomar uma bomba aqui. Eu vou continuar aqui, mano. Eu colhei, pô. Vamos, gente. Vamos. Depois vocês compram caixa. Não tem mais necessidade de caixa. Não, vamos esperar. Ah, eu vou procurar no meio enquanto o Inter está no negócio. Espera aí. Mas não adianta. Vai mudar. O mal não mudou não. O teu não mudou? Espera aí. Fica quietinho. Deixa eu bater aqui. Espera aí. O meu fala ressoando ou sei lá. Então isso é errado. É ressoando. É ressoando. Não, eu perdi que você é. Não, eu perdi que você é. Mano, vocês ficam falando, mano. Pô, que diferente, mano. Calma aí, pessoal. Deixa eu bater isso aí. Isso é o que você é. Pô, calma aí, pessoal. Vê se eu não falo. O Moro falou. Eu não estava aqui. Porque são meus, meia. São meus, sabe? Não tem como ser o mesmo. Ele não está falando mais, mano. Então vai, deixa eu escutar. Acho que o negócio está vibrando. Agora ele falou, tem algo aqui. Alguma coisa assim. Ah, esse é o certo, Davi? Esse aqui é o meu, então? Vou botar o primeiro certo. Caralho. Tem algo aqui? Deve ser isso, de novo. Calma aí, gente. O Davi achou o meu. Eu achei o eu, viu? Davi, onde? Onde é que está? Não, é esse aqui, Davi, que eu estou em frente. Não, ativa. Calma aí que o Davi está me ajudando aqui. O meu não falou ainda. Esse é o meu. É esse aqui que eu estou em frente, tá? Então o meu é esse aqui. O Davi falou que é isso aqui. É, ele não está falando errado. Ele não está falando errado. Então, o Google, você achou o seu, eu achei o meu, o Crick achou o dele. Fota só o Slayer. O Slayer já achou o dele também. Ele falou que o personagem dele falou, tem algo aqui. Ele falou diferente do que antes o Slayer. Porque o pessoal falou, tem algo. Então, beleza. Cada um vai para o seu quando a gente tiver a moda Eclipse. E no já, quem tiver com o Zumbi faz a contagem e tomam da facada junto. Tá, vai. Vou estar com o Zumbi. Deixa eu rodar, deixa eu rodar, deixa eu rodar. Ah, tá vai. Eu não vou, porra. Não, só nem que estou aqui no Zumbi, ele pode rodar. Tá, é. Um, dois, três, e vai. Fica todo mundo quieto. Quem está com o Zumbi? Eu. Eu acho que o negócio está vibrando. Crick, olha para o Zumbi. Ah, agora ele não falou nada. Eu vou ficar aqui. Tá, fica. Crick, você está com o Zumbi? Eu estou. Faz a contagem no já, no já. Todo mundo dá a facada. Tá, vai. Um, dois, três, e já. Eu acho que o negócio está vibrando. Alguém deu atrasado. O pessoal aqui está aqui na minha frente. Ah, vai. Ah, não. Não, peraí, peraí. Não, esquece. Agora, agora eu consegui escutar o que ele fala no finalzinho. É, tem algo errado ele fala. Então não é isso aqui. Ah, tá. Então. Ainda não. Não estou falando mais nada. Tipo, nenhum. Caralho, mano, esse negócio é o Zumbi. Não estou falando nada. É porque ele já falou. Fica aí nos seus aí que eu vou procurar o meu. O meu deve estar para o lado de cá. Só que fica quietinho, por favor. Acho que o negócio está vibrando. O meu fala. Tem algo errado de novo. Espera aí. Tem algo errado. Ah, é esse aqui. Tem algo errado. Os quatro que estão aqui do lado de cá, eu tenho algo errado. Vai para o outro lado. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Vem para cá. Tem mais um aqui. Venta ele. É, tem algo errado, Davi. Está se falando. Verdade. O dos Lê deve ser o errado. Não está conseguindo achar. Tem esse aqui, esse ali. Ah, então é... Então o meu certo é ressoando ou sei lá. Então certo. É isso aqui. Ele fala ressoando ou sei lá. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Agora eu dou... Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ele caiu. Eu tenho que tirar naquela bolinha ali, né, Guga? Fica ali debaixo aí para pegar, Guga. Já estou, já estou. Vai. Pegou? Não, mas agora... Foi para lá. Foi para o sentido do... Parou ali. É só atirar? Não, eu tenho que atirar. Guga, fica olhando, hein. Agora foi lá para onde você atirou. Aqui, aqui. Meteorora, meteorora. Foi, foi. Isso foi incrível. Foi, agora tem mais o que? Ah, minha linda, minha linda. Foi para qual? Aqui, está em cima de você. Aqui, é impressionante. O Guga caiu. O Guga caiu. Eu tentei puxar ele, mano. Ele foi para o Guga. Para quem que você trouxe o zumbi para cá? Salvo o Guga. Ué, não está mais cinza agora, gente. É isso aqui. Eu acho que já deu certo o passo. Já deu, o meteoro sumiu. O meteoro sumiu. Ah, o meteoro já sumiu? Já? Ah, então foi, gente. Então foi o passo. Esse foi o passo certinho. Então, beleza. Aí, agora, ele vai atirar. Em cima do Peck e Punch, o Meteorito vai desaparecer. Agora, vamos ter que liberar novamente o Peck e Punch. E depois, vamos colocar dinamite onde ficaria o Peck e Punch. Tá, então vai cada um para os lugares. Tá, vai ficar no lobby do Jugger. Ó, o Slayer vai para o Jugger. O Krake vai ficar no respawn. Eu vou para o túnel. E o Guga vai para a energia. Tá. É, já estou pegando o que estava. Botando dinamite, você vai colocar o que lá? Aí, é o seguinte. Você vai botar dinamite. Eu não vi, Krake. É, eles vão ficar conversando. Você vai ficar apertando o Select. Quando ela sumir do seu Select, ali do menu de interação, a gente vai sair correndo que vai escondir tudo ali. A gente vai liberar o Peck e Punch mais uma vez e acabou. Acabou. Já estou em cima do meu. Falta um dois. Eu também estou em cima do meu. Falta um só. Falta só você, Krake. Já estou. Bora. Beleza, corre, Guga. Não sobe ninguém, não. Deixa só eu e Guga subir. Brake. Brake. Eu sei. Cadê o Zumbi? Vai, eu peguei o Zumbi. Pode ir. Pode ir. Pega aí. Aperta dinamite. Calma. Bota dinamite. Botou? Pega aí. Fica com o Select aí. Abrindo e fechando. Quando ela sumir a minha vista, nós dois vamos sair correndo. Vamos escutar agora a conversa. Tá. Aperta dinamite, que eu abro esse portão que nem laca de sacudinha. Aí poderemos cair fora daqui. Ah, eu chegoi aqui. Corre. Só presente pelo interior, você. Muito bem. Corre, corre. Corre, corre. Beleza. Agora vamos ativar de novo. Meu Deus do céu. Não precisa ativar o modo Eclipse. Não precisa. Não. Só vai ativar o Peke Punch. Só ir pro Peke Punch de novo. Então, Bison. Vou lá pro Joker de novo. Tô no meu já. Um já foi, que é o meu. Nossa, agora o negócio até sumiu do choque. Faltam dois, falta um. Faltam do meio. Bora, vai. Beleza. Ninguém pega nada não. Deixa eu filmar aqui. Pode subir lá pra ver? Não, espera, Quake. Fica com o meio embaixo. Ah, Quake. Sei que você que molhou o easter egg ter saído. Então deixa eu te ver. Você vê no vídeo dele. Aqui, gente. Não, não. Deixa ele subir. Aí pronto. Isso aqui é o final do easter egg. A gente vai pegar isso aqui e acabou. Que é o meteorito. Então vem cá, Quake. Sobe aí, Quake. Era uma pedrinha, tipo do... É. O que você pegou, Quake? Ou Guga? Eu queria mostrar no meu select aqui, mas foi. Tá bom, Selec? É só uma viagem do tempo de ir lá. Sim, é pedra de fogo. Então foi isso aí, galera. Esse foi o easter egg. Muito obrigado. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto e valeu. Tuba.